A Matsuda, parceira dos grandes eventos, mais uma vez, marca presença na segunda etapa do circuito de Tristambores no Aras NSV em Presidente Prudente, berço do quarto de milha brasileiro. Na primeira etapa a gente teve em torno de 240 inscrições, chegou a ser 249, na segunda a gente superou a marca de 300 inscritos, a gente garantindo cada dia que passa uma premiação melhor. Temos que incentivar esse meio aqui na nossa região, pensando em colher frutos futuramente. Nesse evento a gente agradece os patrocinadores, a Matsuda, apoiando e estando presente em todos os eventos e lembrando que a gente está apenas na segunda etapa. A primeira etapa foi um sucesso, ela superou as nossas expectativas e a segunda etapa eu acho que dá para acreditar, as pessoas estão acreditando na gente, muitos competidores de fora, de ponta, As pessoas da região também, todos vêm prestigiar, assistir, estão todos aqui. Superação total. E a terceira etapa só tende a crescer e ser melhor ainda. São circuitos de dez etapas, uma etapa por mês, né? E as categorias são as mesmas. O teste horse, a exibição, o kid de criança de 0 a 8 anos, jovem, júnior, amadoras, profissionais, feminino e aberto, além do Porto Futuro 2012, que são os cavalos que estão começando a correr e são para o futuro desse ano. Para quem não conhece um pouquinho do tambor, que acha que só tem a categoria feminina, eu acho que é muito importante ressaltar a categoria das crianças, que são kids de 0 a 8 anos, aqui no caso de 4 a 8 anos, mas é o futuro do cavalo, eles estão iniciando, eles têm garra, têm coragem, vem a família, o pai, o amigo que apoia e é o futuro de tudo isso daí, porque você tem que começar a criança, andar de cavalo igual andar de bicicleta, que você aprende e eu acho que você nunca esquece. Presidente Prudente, como berço do cavalo com ar de milha, não podia deixar de ter um evento como esse, né? Eu acho que faz tempo que a gente merecia realmente uma prova desse nível e ainda com tantas etapas, tomara que isso realmente estimule aos criadores de cavalo com ar de milha, aos organizadores de eventos, a poder propiciar isso para a nossa região, porque esse contato com o cavalo, esse esporte, ele é muito saudável, né? Ele traz de volta a família unida, é um esporte que a família pode participar junto, você pode ver aqui, tem avós, tem pais, tem mães, tem criancinhas pequenas, tem adultos, é um esporte que abre um leque para toda uma família poder participar. E é um ambiente extremamente saudável, né? Então eu acredito que assim, a nossa região merecia eventos como esse, principalmente voltado para o quarto de milha, onde a gente já foi tido como berço, como a capital do quarto de milha. Faz 10 anos que eu venho correndo prova de três tambores, eu já ganhei várias vezes aqui em Prudente, Tietê, Congresso Nacional, fiquei em terceiro lugar no Barretos e sempre são, cada vez mais estão crescendo mais os eventos e ficando nesse patamar que o Ares MSV está promovendo para a gente. Vai participar da prova o Marinaldo, meu marido corre na aberta, eu vou correr na feminina e meu filho já correu na categoria Kids. e ele acabou ficando em quarto hoje já, o Marinaldo ainda não correu, corre, já está em pista até para correr e estamos aqui prestigiando e está sendo um bom campeonato e a gente espera voltar para casa com algumas premiações. É, a prova no geral eu acho que está sendo muito importante para a região, muito boa, bem organizada, eu acho que Prudente e a região nossa está precisando de uma prova desse nível aí hoje. e a dificuldade da pista hoje está um pouco mais difícil que no outro dia por conta dela está mais pesada e como a gente, vamos falar, trabalha com cavalos com um pouco de linha de corrida, uns cavalos rápidos, eles acabam tendo algum problema de repente para a gente também explorar o máximo deles, entendeu? Foi o caso dessa Ego, eu já entrei por último, então eu sabia que eu tinha que fazer um tempo bom para estar entre os cinco ali, então vim apertando ela bastante e ela tropeçou ali, que pode acontecer em qualquer momento, e acabou caindo, mas graças a Deus tudo certo. Seguindo os passos do pai e da mãe, Pedro Henrique afirma com muita segurança se vai ou não chegar ao final como campeão na sua categoria. Tenho certeza. Atento a tudo o que acontece durante a apresentação e para assegurar a qualidade de vida aos animais e competidores, o juiz da prova, Sérgio Delfim Machado, segue à risca o regulamento da BQM. Eu sigo o regulamento geral da BQM, então o animal entrou na pista e está sendo julgado. O competidor é obrigatório estar trajado, tem que estar com manga comprida, tem que estar com boné. O equipamento que ele usa no cavalo não pode ser nada que maltrate o animal, ele não pode sangrar o animal e nem exagero no treinamento do cavalo dentro da pista. Esse é meu serviço aqui, eu olho, ele tem que dar 75 quilos com o arriamento. Então quando ele chega aqui eu vou pesar ele com o arriamento dele, ver se ele está dentro do peso, 75 quilos. E se ele não machucou o cavalo, não sangrou o cavalo, se ele fizer qualquer coisa que se fere o nosso regulamento, ele será desclassificado. Sérgio destaca ainda a importância do evento para valorizar cada vez mais a modalidade e o cavalo na região. Esse ciclo está sendo muito importante porque é onde tem os criadores mostrando os cavalos deles, o treinamento dos cavalos deles, que é uma preparação para quê? Para um congresso que teremos na semana que vem, para um nacional. Então aqui começa a formar os grandes campeões, onde um cavalo entra aqui hoje valendo 5 mil e se ele ganhar uma prova e virar na casa dos 17, ele passa a valer 150, 1 milhão de reais. Então é muito importante para o fomento da raça esse evento aqui na nossa região. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.